Você já ouviu falar sobre Greg? Coloca um rosto humano na doença mais aterrorizante de Alzheimer e outras formas de demência. O coração da história é o espírito resiliente da família O'Brien, que já perdeu vários membros da família em sua luta contra a doença de Alzheimer. Greg O'Brien, um repórter investigativo premiado ao longo da vida, foi diagnosticado com Alzheimer precoce aos 59 anos e comprometeu seu QTR. Quality Team Remaining, para fazer as pessoas falarem sobre esse assassino silencioso e aumentar o financiamento da pesquisa, com o subtítulo Uma Jornada pela Doença de Alzheimer com Fé, Esperança e Humor. Este documento inspirador descreve a luta contínua do jornalista Greg O'Brien contra a doença ainda incurável que está apagando impiedosamente as mentes de mais de 50 milhões de pessoas no planeta. Diagnosticado em 2009 aos 59 anos, O'Brien se tornou um defensor incansável. Mesmo quando seus poderes cognitivos diminuem. Uma extensão de seu livro de memórias de 2014, On Pluto, Inside the Mind of Alzheimer's, o filme oferece uma estrutura familiar de familiares. Amigos e especialistas falando da luta de O'Brien, da necessidade de mais conscientização, e da crescente crise de saúde, que se aproxima em um futuro não muito distante. Mas o primeiro e mais importante é o próprio O'Brien, um miner de classe média altafável e articulado que pode frequentemente perder 60% de sua memória de curto prazo em meros 30 segundos. Essas apreensões de isolamento que O'Brien chama de ir a Plutão, depois daquele desolado não-planeta. Auxiliado por sua esposa e filhos adultos, juntamente com o sistema de apoio de proponentes locais e nacionais. O'Brien fala em conferências e autógrafos sobre suas estratégias para lidar com sua demência com franqueza e franqueza que procuram dissipar os estereótipos da doença de Alzheimer. O título do filme, Uma fofoca, um inquérito sussurrado, é presumivelmente um aceno para tal estigma. Diretor Steve Ecclesine fala com o neurocientista e Estil Alicéia autora Lisa Genova e vários profissionais médicos. E o próprio Ecclesine até se senta com O'Brien, os dois amigos lembrando em Lágrimas a trágica rendição de seus pais à doença. Há dois momentos em você já ouviu falar de Greg? No entanto, que se destacam com um patos duradouro nesta jornada sentimental. A primeira é quando O'Brien relata como uma mulher deu a seu pai uma cópia de seu livro, e como isso finalmente abriu um diálogo para seu pai discutir sua doença, ilustrando um sistema de crenças arraigado na geração mais velha de não apenas deslocados orgulho, mas o estoicismo nocivo de resistir, que leva a tantas consequências trágicas. A segunda ocorre quando O'Brien está conversando com seu pastor. Um O'Brien visivelmente emocionado luta para aceitar sua própria mortalidade, enquanto se pergunta se fez o suficiente em sua vida. É um momento nu de reflexão, de pesagem da alma. Uma verdade capturada e livre para ser revisitada, se alguma vez esquecida.